Música Que toque de bola, hein? Trocando o pai, acesa o time para o pai Música Música O que você achou do jogo até agora, mole? Já vem muito jogo ser virado, mas é difícil imaginar que isso aconteça com uma equipe jogando tão bem e buscando a vantagem construída no primeiro tempo foi de dois gols Música Troca rápida de passes Ao flanco Um lançamento Música